Bom, e agora que a gente já sabe Como funcionam os comandos de repetição Resta apenas ver como Escrevê-los em Python O funcionamento vai ser o mesmo A gente realmente só vai ver a forma como Python oferece de escrita Para esses comandos Então o comando enquanto A tradução dele é bem direta A palavra chave aqui vai ser While, que é justamente enquanto Em inglês, e aí While, vem uma expressão lógica E dois pontos depois Disso, e essa expressão Lógica, como antes, vai ser A nossa condição de parada do comando Escrever então o cabeçalho While, expressão lógica, dois pontos Vem algo identado Aqui, e são justamente os comandos Que vão ser executados se essa expressão for Verdadeira, for true Depois, quando você Remover a identação, pode Ter certeza que o comando vai ser executado Depois que o laço terminar, certo? Então a identação é realmente muito importante Para a gente ter certeza de quais Comandos vão ser executados Repetidamente, né? Aqui no laço E a ideia é exatamente A mesma execução de antes Primeiro a gente testa se a expressão é verdadeira Se for, executa o corpo do laço Testa se a expressão é verdadeira Se for, executa o corpo do laço Terminou de executar o que está no corpo do laço Testa se a expressão é verdadeira Se for falsa, terminou O corpo não é executado E a gente passa para o próximo comando, tá? Então O funcionamento é exatamente igual Do enquanto que eu mostrei De forma algorítmica, né? Então está aqui um exemplo De um uso Lembre-se que os Laços em enquanto Eles são muito úteis Quando a gente não tem certeza De quantas vezes A gente vai ter que executar aquilo E é o caso desse exemplo Então Então nesse código aqui A gente começa, né? Recebendo dois inteiros Um vai representar Quantos dedos a Alice escolheu Outro vai representar Quantos dedos o Bob escolheu E a gente deve receber jogos Enquanto a Alice Enquanto o Bob não ganhar aqui, tá? A Alice sempre escolhe O valor par Se a soma dos dedos For em par Ela ganhou Eu estou fazendo um laço aqui Enquanto o valor Da soma dos dois For par Então eu vou repetir isso Enquanto a Alice estiver ganhando Enquanto a soma dos escolhas For par E o que é a repetição? É justamente Faz a leitura De um próximo jogo, tá? Então eu fiz Uma primeira leitura Fora do laço Para descobrir Se eu poderia Se o primeiro jogo Já Pode acontecer Justamente De no primeiro jogo O valor Das duas Da soma aqui, né? De impar O que vai fazer Com que a gente Nem execute Isso daqui E aí o Bob Vai ganhar de primeira Certo? Mas se não for, né? Se por par Aí a gente vai ficar Fazendo leitura Dos próximos jogos Dizendo que a Alice ganhou E aí Enquanto eu apresentava Isso aqui para vocês Eu percebi Que esse exemplo Está errado É Ele não está errado No sentido De que Se você olhar Porque ele vai imprimir Vai sair algo errado, né? Mas ele está errado Digamos assim Na essência, tá? Então o que está acontecendo? A gente vai ler primeiro Dois números Para os dois Eu vou verificar Se essa soma dos dois Que eu acabei de ler É par Sendo isso par Eu vou entrar no while Então quando eu tiver aqui, né? Entre a linha 3 e a linha 4 Para executar Eu sei Que a soma Alice mais Bob É par É neste momento Que eu sei Que ela ganhou, né? Que a quantidade dos dedos Aqui é par E que a Alice ganhou É neste momento Que deveria estar Esse print, tá? Então Na linha 6 Onde ele está atualmente Está errado Por quê? Quando eu faço A nova leitura Aqui de Alice e Bob Dentro do laço A soma Alice mais Bob Pode ser agora ímpar Então Escrever que ela ganhou Depois da leitura Dá a impressão Que ela ganhou O que está sendo O que acabou de ser passado Né? Então está aqui o código Né? Do jeito que eu mostrei antes E eu vou executar ele Então Para a gente ver O que acontece Então agora Mandei executar Ele está esperando Então aqui na linha 8 Né? A leitura de um inteiro Então eu vou colocar 3 para Alice E um número 7 para o Bob Então esse valor é par Veja aqui Aqui a gente não imprimiu nada E está na espera ainda Né? Porque a gente conseguiu Entrar dentro do while Porque 7 mais 3 é par E ele está esperando de novo Uma entrada para Alice E para o Bob Então eu vou entrar com o valor 5 Para Alice E 1 para o Bob 5 mais 1 é par E apareceu a mensagem Alice ganhou Porque a gente está aqui Na linha 13 Imprimiu Alice ganhou Só que este Alice ganhou Eu estou imprimindo Com a certeza De que o 3 mais 7 é par E que ela ganhou Então está saindo Né? O resultado aqui Do que o meu programa Está fazendo Está saindo atrasado Com relação ao que eu estou Passando para ele 5 mais 1 é par ainda E portanto Quando a gente executou A linha 10 Depois da impressão Do Alice ganhou A gente testou E ainda é par Soma E eu estou esperando Aqui então Na linha 11 Um número Para ser digitado Então agora eu vou colocar 2 para Alice E 3 para o Bob E apareceu a mensagem Alice ganhou Porque a linha 13 Executou 3 mais 5 é ímpar Então o teste Da linha 10 Falhou E a gente foi Para a linha 15 E imprimiu Que o Bob ganhou Então Deu a impressão Que a Alice ganhou Porque ela Leu o 3 e o 5 Porque o 3 e o 2 Foi um jogo Que ela ganhou Então Faz toda a diferença Aqui a posição Onde a gente coloca isso Tá Então O print Tem que vir antes A impressão De que ela ganhou Tem que vir antes Porque é assim Que a gente entra No while Que a gente sabe Que ela ganhou De fato Tá Então está aqui A nova versão Correta Entrei no while Já imprimi Que ela ganhou E faço Duas outras leituras Essas leituras Vão ser Essa nova leitura Vai ser testada Na próxima Execução do laço Outra forma De fazer isso E até que ficaria Talvez Mais claro O que está acontecendo É usar o que a gente Chama de flag Tá É uma Variável Que está ali Com o valor Verdadeiro ou falso É essa variável Que vai Me dar a condição De execução Do meu laço Tá Então Eu inicio Dizendo que a Alice Está ganhando A variável Alice ganhando É verdadeira E enquanto Essa variável For verdadeira Eu faço A leitura Dos dois valores Que forem dados Se Este valor Nessa soma For par Então é porque Ela ganhou E aí eu imprimo Que ela ganhou E se não for par É porque Ela perdeu Então a variável A minha flag Alice ganhando Fica falso Fica falso Né Isso tudo Está sendo Feito dentro Do IAL Certo De uma Iteração Do laço Então se Eu digitei Dois números Aqui Que a soma É ímpar Eu vou Entrar aqui No else Vou trocar O valor Da minha flag Para falso Portanto Quando eu Executar O teste Essa flag Esse valor Essa variável É falso E eu vou Sair do laço Tá Então por que Que fica um pouco Mais claro Talvez Dessa forma Por causa Do nome Que eu dei Para variável Basicamente Então Quando a Alice Estiver ganhando Eu vou Executar Este laço E aí o que O laço faz É verificar Um novo jogo E ou Imprimir Que ela ganhou Ou mudar O status De ganhador Dela Ela não é Mais ganhadora E aí a gente Pode sair do laço E imprimir Que o Bob Ganhou Qual que é a Diferença maior Também aqui No exemplo Anterior A gente faz Uma leitura De um jogo Antes do laço Começar E aqui Eu estou fazendo As leituras Totalmente dentro Do laço A repetição De leitura Está contida Totalmente Dentro do laço E aí realmente Eu não fiz Nenhuma leitura Antes aqui Das minhas 3 e 4 Por isso Que eu não vou Imprimir Que ela ganhou Então por mais Que Eu Estou dizendo Que eu entrei No laço Porque ela ganhou Por causa Do nome Dessa variável Eu ainda não sei Se ela ganhou Porque eu vou Ainda fazer A leitura Então aqui O que está acontecendo É Eu estou Supondo Que ela vai ganhar Por isso Que eu estou colocando Esse valor De verdadeiro Na flag Antes da coisa começar Antes de eu ler Valores E de realmente Saber se ela ganhou Eu estou Considerando Que ela ganhou É até parecido Com aquilo Que a gente faz Com a variável Maior Quando a gente Está procurando Qual é o maior Valor De uma sequência De números Eu vou Assumir Que o maior Livro Até agora É o primeiro Por mais Que isso Possa mudar Depois Então eu vou Assumir Que a Alice Está ganhando Por mais Que isso Possa mudar Depois E de fato Vai precisar Mudar De acordo Com o que Eu for Ler Ainda Então Essas flags São também Uma outra Forma De você Escrever Testes Basicamente É uma variável Que vai ser Verdadeiro Ou falso E até Dentro Do corpo Do laço Que você Vai verificar Mas é importante Verificar E tentar Mudar Esse valor Imagina Que a gente Nunca Colocasse Falso Na variável A gente Nunca iria Sair do laço Também Então Esse tipo De variável É bem útil E a gente Precisa lembrar De atualizar Ela Ao final De cada laço De cada Iteração Com esse Exemplo Aqui Também Eu já Gostaria De aproveitar E comentar Vocês Podem observar Aqui Que agora Que a gente Está executando As coisas Dentro De laços A leitura E a escrita Vão se misturar Um pouco Então Neste momento O meu programa Está esperando Que eu escreva algo Eu sei Que ele está esperando Eu estou vendo O código Aqui Sei que ele está Na linha 8 A execução Está aqui E eu vou Digitar dois valores Para ele Entrei no teste E ele imprimiu Ali se ganhou Então ao mesmo tempo Que eu estou digitando Coisas Ele está imprimindo Coisas Então é importante Ficar atento Com o que deve ser Impresso Então se o programa Se o enunciado Do exercício Fala para você Imprima tal coisa Você não precisa Se preocupar Com os números Que estão aqui no meio É você que está imprimindo O importante É que você Observe Que o seu programa Está imprimindo Corretamente Leu alguma coisa Ele deveria imprimir Alguma coisa Depois de ter lido isso Ok Está aqui Está impresso Ele vai continuar Lendo ainda Mas Quando ele recebeu Algo E ele precisava Imprimir algo Com relação Ao que ele acabou De receber É importante Que ele realmente escreva Então é diferente Do que a gente Estava fazendo aqui Eu estava escrevendo algo Ele estava imprimindo Só depois Uma informação Ainda referente A isso que eu tinha escrito Por isso que faz diferença Sim Agora a gente tem Que prestar atenção nisso Na hora que a gente Vai imprimir alguma coisa E que isso vai ficar Se intercalando Com leituras Principalmente agora Que a gente vai começar A falar Leia N números Aí eventualmente No meio da sequência Se você ler Um número múltiplo de 3 Imprima alguma coisa Então você ainda está lendo Mas assim que você ler Um número múltiplo de 3 Você vai imprimir alguma coisa Então a leitura Ainda está acontecendo Enquanto você ainda Está imprimindo coisas Tá Múltiplo de 3